Fala galera, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo, pessoal. Vídeo de hoje eu quero falar um defeito que toda TTL tem e provavelmente vocês não sabem. Vou falar qual é o defeito e como resolver também. Show? Parece inverno aqui, olha a moeda, pura ulceração. Hoje, gurizada, 7h30 da manhã e eu já estou aí fazendo vídeo para vocês. É isso aí mesmo. Eu vou parar aqui mesmo, lugar que eu normalmente faço alguns vídeos. Lembrando galera, site parceirão aqui do canal agora MX Arena, tudo sobre notícias off-road, site parceiro do canal MX Arena. Bom pessoal, então quando a gente fala em TTL tem alguns pontos positivos e alguns negativos. Eu vou falar um ponto negativo que muita gente não sabe, muita gente deve saber também, mas tem muita gente que não sabe. Eu, por exemplo, não sabia. Fiquei sabendo depois que eu comprei a moto e a galera me ajudou a resolver e eu vou passar para vocês também. Lembrando galera, para quem não viu o meu último vídeo, eu vou estar fazendo uma rifa da minha TTL e isso mesmo. Tinha bastante gente me pedindo. Eu até tinha prometido para a galera que quando o meu canal passasse de 5 mil inscritos eu ia fazer algumas rifas e alguns sorteios. Então o meu canal chegou a mais de 6 mil inscritos já e eu estou cumprindo com a minha palavra. Então se você quer saber como participar, dá uma olhada no card aqui em cima ou na descrição aqui, eu vou deixar o link do último vídeo. Corre lá e garante o número. São apenas 300 números, vai ser um sorteio bem legal, bem seguro, bem confiável. Tranquilo pessoal? Então vamos para o defeito da TTL. Esse defeito, como eu falei, eu não sabia. Depois que eu comprei a moto eu fiquei sabendo. O que seria pessoal? Questão aqui do acelerador. A grande maioria da TTL quando você puxa aqui ele trava. Por que o acelerador fica travado então aqui pessoal? Primeiro detalhe. Eu vejo que a maioria do pessoal relata que trava o pistonete aqui. Isso mesmo. Não é que ele trava aqui e nem na espia. Trava lá dentro e não deixa o punho voltar. Então ele fica travado. Como que a gente resolve isso? Eu na minha não aconteceu isso. É outra coisa que aconteceu. Mas o pessoal fala que eles enchem o tanque de gasolina, por exemplo. E largam uma tampinha de óleo dois tempos. Isso resolve. Ali onde vai o pistonete, lubrifica, ele sobe e desce normal. Então esse é o primeiro detalhe que a galera faz. Segundo que ocorreu na minha pessoal. O que que era? Ele estava indo e travando. A minha luva estava pegando aqui. Ela prensava nessa parte aqui e não deixava voltar. Então por isso que eu cortei aqui e me ajudou. Outro detalhe que também pode ocorrer de estar travando é aqui nas espias, gurizada. Não sei se vocês conseguem ver. Mas ele tem que ter um mínimo de folga. Então pessoal, aqui eu desmontei toda essa peça. Lubrifiquei tudo bem certinho. E ela ficou com essa folga aqui. Essa folga é normal. Se acelerou, ele tem que voltar automaticamente. O bom é ter as duas espias. O correto, tem muita gente que coloca o punho rápido. Mas se é original, deixa as duas espias. Uma de acelerar. E a outra do retorno. Que ajuda a puxar ela de volta. Então esse é um defeito bem comum nas TTL. Que a grande maioria da galera não sabe. Acelera aqui e fica travado. Não sabe se é aqui, se é a espia, se é aqui que está enroscando. Mas então, pode ser aqui no pistonete. Pessoal, primeiro detalhe, a maioria é aqui. Que trava. Não foi o caso da minha. Qual que é a solução? De repente, tirar o carburador e limpar. Pode ser que esteja alguma sujeira. Que a grande probabilidade de ter alguma sujeira. Mas se não resolver, eu vejo que o pessoal enche o tanque. E larga uma tampinha de óleo dois tempos. E vai lubrificar e volta o acelerador. Segundo detalhe. Pode ser que a tua luva esteja enroscando. Pressionando contra o guidão aqui. E não deixa ele voltar. Então corta essa parte como eu fiz. Ou puxa a luva para trás. A minha eu não puxei para trás. Porque eu não gosto que ele fique uma parte sobrando aqui. Ela rasga com o tempo também. Então eu cortei aqui e ficou melhorzinho. Terceiro. Lubrificar os cabos aqui e deixar essa folga. É bem importante, pessoal, lubrificar aqui. Até para na trilha vocês não terem o problema de quebrar algum cabo. Ou estar travando. Pode ver. Isso aqui está bem de boa, pessoal. Então esse problema está resolvido na minha. Deixei esse vídeo porque eu vejo que muita gente merelata no grupo que não sabe como resolver. Então é bem simplesinho, gurizada. Seguem esses passos que eu falei no vídeo. Que não tem problema nenhum. Então, galera. Para quem quiser participar da rifa. Clique aqui na descrição. Que vai ter o link do último vídeo. Naquele vídeo vocês vão conseguir entrar na rifa. Seria interessante vocês também me seguirem no Instagram. Porque lá eu vou postar a notícia mais atualizada da rifa. É mais rápido para nós conversar. Vou deixar o link aqui também. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês gostaram dessa dica que eu passei para vocês hoje. Lembrando, sai de parceirão do canal MX Arena. Fiquem todos com Deus, gurizada. E até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho